Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live CP Responde, hoje número 75. Pra quem não me conhece, eu sou profissional de educação física e o criador do Corrida Perfeita, esse canal que aqui você está. Beleza? Então, sejam bem-vindos ao canal do Corrida Perfeita no Instagram. E aí, vamos bater um papo? Trocar uma ideia? Falar sobre corrida? O mundo da corrida, eu estou aqui para servir, tirar suas dúvidas. Eu posso, por vezes, aqui estar explanando, viajando e um monte de ideias sobre a corrida. Porém, contudo, entretanto, eu estou aqui para te ajudar. Esse é o fundamento, essa é a base do Corrida Perfeita. Ajudar todos os atletas interessados em correr, em praticar essa atividade física, que é uma ferramenta extraordinária para a vida, de uma forma mais prazerosa, mais organizada e longe das dores e das lesões desnecessárias nesse caminho. Beleza? Então, cheguem mais e vamos nessa. Lembrando que coloque aqui, por favor, as suas perguntas no balãozinho. Boa noite, Caroline. Seja bem-vinda. Matheus, Vitória, galera chegando, hi-fi para todo mundo. Vamos adentrando. Vocês viram que esse final de semana teve uma grande maratona. Uma das majors das maratonas, das corridas famosas, mundo afora, que foi a Maratona de Chicago, realizada ontem, onde tivemos, mais uma vez, lá em Chicago, a quebra do recorde da maratona. Dessa vez, pelas mulheres. Uma queniana rompeu a barreira das 2 horas e 10 minutos para as mulheres. Cara, um feito fantástico. 9 horas, ou 2 horas, 9 minutos e uns quebrados, uns 50 segundos, por aí. Não importa exatamente como é que foi, sei que ela fez um tempo extraordinário, que levantou o cabelo de muita gente e traz sempre aquela desconfiança. Nesse mundo que a gente vive, cheio de trapaças, cheio de caminhos, de jeitinhos. Será que essa não é mais uma pessoa dopada, né? Que foi lá e fez? Bom, isso eu não sei. Porque eu posso te falar que eu também sou um que está de cabelo em pé com o que ela fez. Mas eu espero e entrego essa chancela sobre esse recorde dela para as organizações antidoping. No caso, a UADA aí, que vai supervisionar todos esses atletas. Eles sofrem uma rotina antidoping, né? Então, eles são testados diversas várias vezes. E, com assim, a gente tem que acreditar no ser humano. Porque a partir da fé é na crença que a gente faz as coisas, né? Que a gente faz acontecer. E como foi bom ver uma mulher rompendo a barreira das 2 horas e 10 na maratona. Isso faz a gente acreditar que é possível. Principalmente as mulheres, que podem ser mais rápidas, que podem conquistar mais espaço. E, querendo ou não, voltou, né? Mais ou menos, a era antes da placa de carbono. A diferença de 10 minutos entre... Não, 10 minutos não, né? Porque é 9h35 do Kip Tum lá na maratona de Chicago. Então, é próximo de 10 minutos aí. Os 9 minutos, a diferença entre o recorde das mulheres e o recorde dos homens. Porque houve um grande aumento nessa diferença, né? Depois aí do Kip Tum, principalmente o Kip Show, que foram baixando o tempo aí com a placa de carbono. Pois é, essa é a introdução aqui do nosso bate-papo sobre os feitos extraordinários que as pessoas fazem correndo. E você, tá buscando o quê na sua corrida? E eu, dificilmente, vou correr uma maratona pra baixo de 2h30. 2h30, pra mim, é um negócio que eu olho assim, eu falo... Minha irmã, vou ter que treinar tanto. Ainda é possível. Se eu me dedicar, se eu puxar, eu acho que é possível. Ainda mais que a gente olha pro lado e vê outros atletas que conseguem. Mas será que essa comparação é saudável? Se eu olhar pro outro atleta e falar, pô, ele consegue ou também consigo? Bom, fisiologicamente, talvez você possa conseguir, né? Construir essa preparação pra fazer o tempo que o coleguinha do lado ali faz, ou que outro faz. Mas será que a rotina da vida lhe permite ter a mesma rotina que o coleguinha lá teve pra criar esse tempo, essa bagagem, pra conseguir esse índice, sei lá, o que ele alcançou na corrida? Então, quando a gente vai se comparar com alguém, tem que tomar muito cuidado com quem a gente tá se comparando. Será que a gente tá comparando melão com melancia? Ou até mesmo banana com maçã? A gente tem que ser justo nessa comparação. Senão, na hora que você morder ali a melancia, você vai ficar chateado que você vai encontrar semente. Porque você achou que no melão não tinha semente. Mas o melão também tem semente, hein? Só não tá no meio da fruta. No meio da fruta que eu digo na polpa, tá? Vamos entender, eu tentei fazer uma comparação aqui ao vivo, que pode não ter saído muito bem. Mas eu espero que você tenha entendido a correlação que eu quis fazer. Pra que você não se frustre nessa caminhada, no treinamento, na sua corrida com o que você vai atingir. Então, é muito importante que você tenha foco nos seus objetivos. Principalmente em quem você é. Que assim, onde você quiser chegar, a gente constrói o caminho. E se você precisar de ajuda pra construir esse caminho entre quem você é e onde você quer chegar, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita, beleza? Bom, já temos perguntas aí. A Chime Nóbrega chegou agora. Chega mais. O Edmir também. Vou dar uma olhada aqui nas perguntas que já estão aqui no balãozinho. Então, eu não vou conseguir ver as perguntas que possam surgir aqui nas conversas agora. Então, eu peço pra você que se surgiu, tem uma dúvida. Teve um insight aí sobre alguma coisa que eu tô falando. Manda a pergunta aqui no balãozinho que a gente responde. Bom, Lázaro, o primeiro ponto é se expor à corrida. O que seria se expor à corrida? Tentar correr, né? Não é mesmo? A gente vai lá e tenta correr. Você tem que sair correndo, nem se tentar correr, já cinco quilômetros ou dez quilômetros de uma vez? Bom, não necessariamente. Você pode tentar fazer isso por um quilômetro. Percorrer um quilômetro, né? Dentro, assim, de uma velocidade que você conseguir realizar. Dentro da maior velocidade que você conseguir realizar. A partir desse primeiro quilômetro que você fizer, você já vai ter uma noção de como que é o seu desempenho. Beleza? Pô, fiz um quilômetro ali em sete minutos. Fiz um quilômetro em oito minutos. Fiz um quilômetro em cinco minutos. Quanto tempo levaria pra fazer cinco quilômetros, então? Então, você dentro dessa projeção, um quilômetro. Se você fosse só multiplicar os quilômetros, digamos assim, você fez sete, seriam trinta e cinco minutos, né? Você fazer esses cinco quilômetros. Mas o que é isso? Ah, então eu vou fazer trinta e cinco minutos. Não, é só pra você imaginar que esse esforço que você fez durante um quilômetro, você teria que multiplicar por cinco. Então, e durante trinta e cinco minutos, você fez isso por sete minutos, eu teria que fazer isso por trinta e sete minutos. É só pra você ter uma noção e conseguir se ligar na magnitude do seu desafio que tem pela frente. Beleza? E do seu treinamento. Que a partir desse primeiro trote, você começa a se realizar em quem você é. Em que momento você tá na corrida? Como que você tá preparado ou não pra correr, né? Pra esses desafios, seja cinco, dez, vinte e um, seja lá o que for. Isso pra quem tá começando o zero, zero experiência. Então, se expor a correr e permitir a isso, você começa a se entender de onde você tá saindo, pra onde você quer chegar. A partir desse primeiro passo, aí eu teria que te conhecer melhor a sua rotina, as suas possibilidades de treinamento. Se você pode treinar duas vezes por dia, sete dias na semana, três vezes na semana, qual é a data desse desafio que você quer fazer? Quanto tempo você tem pra completar esse desafio alto imposto, né? O cinco ou dez, pra gente poder planejar em cargas de esforço e também de descanso, né? Porque é tão importante quanto o esforço que vai ser colocado na corrida, o seu descanso, a sua recuperação. Então, a gente vai equilibrando isso até o ponto de você poder atingir com segurança esses cinco e os dez quilômetros aí que você almeja. Beleza? Então, esse passo a passo, esse sentir, esse saber quem você é, é o primeiro passo pra você começar a determinar qual o caminho que você vai fazer pra onde você quer chegar. Seja o local, a distância, o tempo que você quer ir pro clima. Porque cinco quilômetros em 35 minutos é uma coisa, cinco quilômetros em 20 minutos é outra coisa. Em quanto tempo você quer fazer esses cinco quilômetros? Então, respondendo essas perguntas, a gente do Clube Corrida Perfeita consegue te auxiliar com segurança pra você atingir o seu objetivo. Fora isso, fica difícil de falar como fazer pra começar a correr cinco e dez quilômetros. Então, tá com dúvidas mais profundas pra gente possa te auxiliar? Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Não consegue treinar com o Clube Corrida Perfeita porque é muito fácil, é um aplicativo na mão, você tem contato direto com o treinador, você quer uma coisa, sei lá, mais difícil. Você pode buscar um treinador também na sua cidade, beleza? Se não tiver treinador na cidade, buscar um treinamento gratuito desses de planilha na internet é interessante. Um plano é melhor que nenhum plano às vezes, né? Mas eu não aconselho, aconselho mesmo a treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Então, vem treinar com a gente. Bom, galera, tendo dúvidas aí, das mais variadas, por favor, pode colocar aqui no balão pra eu poder responder. No momento, eu não tô conseguindo ler o que tá subindo, beleza? Thaís Mafra, como sair do sedentarismo pra corrida? Obesidade. Bom, Thaís, vamos lá. Bem, o processo da obesidade, a gente pode estar falando de uma obesidade de alguém que tá no sobrepeso, né? Ou até mesmo a obesidade mórbida. Aquela questão de estar 20 quilos acima do peso padrão, do que seria aconselhado pra sua altura. Ou você está 80 quilos acima disso. Então, depende muito de que obesidade a gente tá falando aqui, pra saber qual que é o primeiro passo desse sedentarismo pra correr. Essa prescrição. Quando a pessoa tá acima do peso e sedentária, uma coisa que a gente tem que sedentar é a força. É estabelecer o trabalho de força pra que o seu corpo tenha condições de suportar a carga, né? Desse peso, de sustentar o seu peso. O custo metabólico pra gente, durante a corrida, né? O quanto a gente gasta energia, cerca de 80% é só pra sustentar o peso do nosso corpo. Então, as pessoas mais pesadas, isso não é porque a pessoa é gorda, tá? As pessoas com mais músculos também, fortonas, elas gastam mais energia pra se deslocar e pra se sustentar. As pessoas mais fortes, certamente com mais músculos, elas têm maiores condições, né? Músculo, preparo pra te manter em pé durante mais tempo. E assim também, preservar as suas articulações para absorver o impacto. Porque são os seus músculos que vão trabalhar para absorver esse impacto, né? Ou deveriam ser eles que vão absorver esse impacto. Se você tá com a musculatura fragilizada e o seu peso acima, ou seja, cada movimento, cada passo que você der, você vai gerar uma sobrecarga muito grande nas suas articulações que podem até mesmo te gerar uma lesão, né? Seja no joelho, tornozelo, quadril, porque a musculatura não vai estar sustentando muito bem essa carga pra absorver esse impacto e acaba que tudo vai lá, tendão, articulação, que acabam gerando maior desgaste. Então, nesse sentido, um ponto inicial e primordial que eu vejo é o fortalecimento do corpo pra quem está acima do peso. Pra iniciar até mesmo qualquer atividade. Ah, mas se eu botar mais músculos, eu vou ficar mais pesado, né? Na verdade, o músculo também consome mais energia, beleza? Então, se você tá acima do peso e você tem muito músculo, ele vai te ajudar a consumir mais energia durante o processo que você tá descansando, tá bom? Então, ganhar músculo pode ser importante. Quer dizer, pode ser interessante, mas é muito importante você ganhar músculo pra poder praticar atividade, pra você ter a sua independência de locomoção, de movimento. Portanto, isso não só pra quem tá obeso, mas pros magrinhos também. E pra quem quer ter uma velhice, uma velhice boa, né? Independência na velhice, pra poder viver bem, ser longevo. O músculo é primordial. É primordial você ter força. E pra você correr, também é interessante que você tenha força. Tem que ser o He-Man pra correr? Não, não necessariamente. Você precisa ter a força pra sustentar o seu peso e conseguir absorver de maneira adequada o impacto da corrida. Beleza? Esse é o grande ponto. Então, se você tá saindo exatamente do sanitarismo pra corrida, fortalecimento do seu corpo. Antes de correr, você pode fazer um trabalho de cardio e tudo mais. Trabalhos de técnica, da postura, do movimento, de como que você vai executar, pra já pensando no movimento da corrida, pra quando o seu corpo estiver forte. Dar pequenos passos, aquele trote, né? Uma boa programação de treino, né? É fundamental, também, pra você ir evoluindo junto, nesse momento do sedentarismo, pra você se tornar uma pessoa ativa. E ir suportando a carga. Claro, uma dieta, também. Uma alimentação. Não é nem dieta, mas uma alimentação adequada pra você entrar no tal déficit calórico. Pra que o gasto energético que você tenha com o exercício, com a atividade da corrida, não acabe se perdendo numa alimentação muito calórica. Onde que é impossível você compensar o exercício da corrida com uma alimentação muito desequilibrada. Uma corrida, você vai gastar aí 600 calorias. Isso você pega num sunday aí do McDonald's, uma casquinha de sorvete, você já vai ter consumido essas calorias, tá? Então, você caloria é energia. Energia que você bota pra fora e agora é energia que você bota pra dentro. E energia não gasta dentro do corpo, vira gordura, vira estoque de energia, né? Que basicamente é a gordura. Então, nesse sentido, vamos nessa? Clica aí no seu, na sua Apple Store, no seu Google Play, baixa o aplicativo do Corrida Perfeita. Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita, que a gente tem treinos específicos de força para a corrida do iniciante ao mais avançado. E a gente vai te auxiliar junto a um professor de educação física, especialista em corrida, pra fazer toda a prescrição desse zero até o infinito. Beleza? Vamos nessa. Vem treinar com a gente, tá isso? Espero ter te ajudado. Vamos lá. A Arielle Alves, fiz minha primeira corrida, que foi cinco quilômetros. Fiz em trinta minutos. Como diminuir? Esse trajeto foi subida. Bom, Ariel. Ariella. Arielle. Desculpa, Arielle. Bem, Arielle, você já mandou bem, hein, nesses primeiros cinco quilômetros aí, em trinta minutos. Muitas pessoas, eu acho que é mais da metade das pessoas, eu não lembro o dado correto. Porém, correm acima desses trinta minutos nos seus cinco quilômetros. Beleza? Então, você já tem uma certa condição. Talvez seja um histórico de atleta, né, que já te trouxe isso. Bom, agora, como diminuir isso, não tem segredo. É treino. E treino consistente, tá? E um treino consistente, ele se baseia no equilíbrio entre o esforço projetado, o esforço que você vai realizar e o descanso, de acordo com a sua rotina de vida. Porque a sua rotina de vida, se você trabalha 12 horas em pé, se você trabalha 8 horas sentado, tudo isso vai depender da maneira como você descansa. Se você tem três filhos, dorme duas horas por noite, mas quer treinar, também tem que entrar na conta do equilíbrio de como que você treina para melhorar o seu desempenho. Isso tudo é levado em consideração. E o seu treinador, principalmente os treinadores do Corrida Perfeita, estão prontos para receber e prescrever o treinamento da maneira mais individualizada que for necessário, tá? Para que você possa melhorar esses seus 30 minutos aí, ó, com segurança. Beleza? Treinar de forma consistente. Vamos nessa. Valeu, olha aí. Parabéns pelos 5 quilômetros em 30 minutos, hein? Vamos continuar treinando que... Uma coisa interessante é que quanto menos treinado a gente é, mais treinável a gente se torna. Então você tem um mundo à sua frente para evoluir ainda dentro da corrida. Valeu! Vamos à próxima pergunta aqui. Peu Guedes, gosto de correr e de musculação, mas muita preguiça de fazer fortalecimento específico. Dicas? Vamos lá, Peu. Eu vou ser bem sincero sobre esse negócio de fortalecimento específico. Por que que é interessante você ter um fortalecimento específico? É porque você está otimizando, né? O seu trabalho muscular que você realiza, o seu tempo para a corrida. Você vai ter um tempo X ou Y aí para treinar, então eu vou pegar esse tempo aqui. Ao invés de eu ficar treinando aleatoriamente um monte de coisa que pode fortalecer o meu corpo também, eu foco diretamente no que me interessa, o que vai contribuir para a minha corrida. Então o fortalecimento específico para a corrida acaba que otimiza o seu tempo. Ele... Bom, se é rápido, talvez dê menos preguiça, né? Se é um negócio demorado, às vezes é mais preguiçoso. Então às vezes você encarar o fortalecimento dessa maneira pode ser interessante. Mas também depende do que você espera da corrida, né? Se você tem um corpo forte, se você já está preparado e se você só quer correr para se divertir, né? Para dar uma relaxada, pô, está tudo bem, não precisa de fortalecimento específico. Vamos ser sinceros. Agora, se você quer melhorar a sua performance, otimizar a corrida, otimizar o seu tempo, aí eu acho interessante você ter um treinamento específico de corrida, ou de musculação, treinamento de força para a corrida, beleza? Por vezes, por que o específico também? Porque por vezes o treinamento de força pode acabar atrapalhando a atividade fim, que é a corrida. É, porque você vai ter pernas pesadas, você vai trabalhar uma hipertrofia, e até hipertrofia demais, músculos volumosos, eles dificultam a sua corrida, a sua performance. Então, depende do tipo, do seu objetivo com a corrida, para você largar essa preguiça do treinamento de fortalecimento específico ou não, beleza, Pio? Então, depende de como você encara a corrida. Se você quer otimizar o seu tempo e melhorar a sua corrida, vai de específico. Valeu, Pio. Obrigado pela pergunta, cara. Wesley Brás. Sou do Corrida Perfeita, será que posso ir para treino 42 quilômetros? Peraí, Wesley, peraí, cara, peraí. Vamos ler o restante aqui, que tem um negócio aqui. Mas muito obrigado pela confiança, precisa estar treinando com a gente. Meu máximo que corri até hoje foi 25 quilômetros. Já participei de prova de meia maratona. Minha meta é uma mara. Pô, Wesley, então vamos para a mara, cara. Vamos treinar para a maratona. Mas você quer fazer essa maratona quando? Bom, você me dá um tempo aí, dá um tempo para os treinadores do Corrida Perfeita. A gente planeja essa maratona, esses 42 quilômetros aí, facilmente para você. Mas se for para a semana que vem, a gente não recomenda, tá bom? Você sair dos seus 25, ter participado de meia, né? De alguns quilômetros aí, até 25 quilômetros. Mas se for para a semana que vem, a gente não recomenda. A gente tem sempre uma recomendação de um prazo mínimo para os nossos atletas para que eles possam ter o tempo hábil dentro da rotina deles que a gente vê, dentro das possibilidades, para que ele possa efetuar essa maratona com segurança. Porque tudo depende de que tipo de maratona você quer realizar. A gente quer sempre que os nossos atletas saiam satisfeitos com a maratona que eles vão realizar. Beleza? Para que não chega lá no final e fale, nunca mais quero saber desse negócio. Então a preparação é ponto primordial para você ter prazer na corrida e no seu desafio. Para que o seu desafio não se torne um problema, né? Então, esse é o ponto Wesley, para quando? E você que é atleta do Corrida Perfeito Wesley, lembre-se sempre. Você tem acesso a treinadores no seu WhatsApp para você tirar suas dúvidas e saber mais sobre esse processo. Você não precisa esperar até segunda-feira, às 7h30 da noite, para me mandar uma pergunta. Beleza? No seu WhatsApp você vai falar com o seu treinador que prescreve os seus treinos. E com certeza ele vai saber muito mais se você pode, para quando você pode fazer esses 42. Beleza? Valeu Wesley pela pergunta. Fica bem, cara. E obrigado mais uma vez pela confiança em treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. César Leone, ligamento lateral-colateral direito inflamado há mais de 3 anos e não melhora. E agora, Rofit. Rofit? Ah, é Rofit. Cara, esse negócio, César, não é a minha área. É a fisioterapia, a recuperação, né? No caso de lesão, você está lesionado há 3 anos, né? Eu recomendo você buscar bons profissionais, porque não era para você estar com essa inflamação durante 3 anos, cara. Isso aí tem uma coisa muito errada aí. Ou na recuperação, ou no seu treinamento, né? Porque você está exercendo uma carga de treino aí que está mantendo esse negócio inflamado o tempo inteiro. Então, às vezes, é parar de treinar para recuperar, porque não é bom estar inflamado. A inflamação pode virar um problema muito mais grave. Então, busque ajuda para desinflamar esse ligamento lateral-colateral. Ficar parado, às vezes, pode ser uma solução. Não sei se você está parado, se você continua correndo, que atividade você está realizando. Mas, por favor, para tudo e busque uma orientação de um profissional adequado aí que possa te olhar, te avaliar, fazer exames para que você possa voltar a ter saúde. Porque, querendo ou não, você está doente, cara. Você está com uma doença, digamos assim, uma lesão. Não pode nem chamar uma lesão de doença, né? Mas você está desequilibrado, tá? Então, busque o equilíbrio. Tente se curar desse ligamento inflamado e a sua rofite. Beleza? Desculpa se eu não pude te ajudar de maneira mais efetiva. E não está correndo, né? Pô, César, vai lá, cara. Vai lá, busca um fisioterapeuta, um ortopedista para dar jeito nisso, cara. Desinflama esse negócio aí, pelo amor de Deus. Lázaro Lopes, oficial. Eu posso começar a correr direto ou eu tenho que me aquecer antes? Lázaro, o aquecimento é sempre recomendável, cara. É sempre recomendável você aquecer. Ainda mais se a sua corrida for de uma intensidade muito alta. Você vai correr muito rápido logo em seguida ali. Então, é interessante que você aqueça o seu corpo, prepare o seu corpo e prepare a sua mente para a atividade que vai vir. Ok? Assim, você vai iniciar essa atividade, a corrida em si, de uma forma muito mais equilibrada. O seu corpo já vai ter gerado ali o aumento do volume sanguíneo no seu corpo. Vai ter aumentado a lubrificação nas suas articulações, deslizamento dos seus músculos, tudo mais. Um bom aquecimento facilita o início da atividade. Tá bom? Valeu! Bom, gente, não temos mais perguntas no balãozinho. Tem oito? Não. Ah, tem. Carol mandou aqui. Carol Rangel G. Andrei, diagnóstico de pulbalgia e bursite trocantérica. O ortopedista orientou o mínimo de seis semanas sem correr. Agora, foco maior no fortalecimento de quadril, abdômen e físios sofrendo. Pois é. Pulbalgia é um saco de curar, viu, dona Carol? Fortalecer muito o core, adutor, abdutores aí do quadril. Isso tudo porque tem que estabilizar toda essa região do pubis que tem vários músculos passando ali, né? Tem muita coisa ligada ali no meio, passando ali no... Que gera uma carga nele. E essa pulbalgia acaba gerando um grande problema na sua recuperação. Recupere bem. Busque um bom fisioterapeuta pra te ajudar nessa recuperação, tá? É fortalecimento, relaxar agora a carga, diminuir muito a carga de treinamento, dependendo do grau dessa pulbalgia, beleza? Pra recuperar 100%. Siga as orientações do seu ortopedista e fisioterapeuta. Não sofra. Já já você tá de volta. Vai voltar mais forte. O mais importante é você entender o que te levou a essa pulbalgia. Pulou treinos? Faltou treino de fortalecimento? Faltou um ajuste da postura pra não sobrecarregar o organismo dessa maneira? Isso tudo é interessante nesse momento de sofrência. A gente fazer a reflexão pra que isso não volte a acontecer e a gente fique mais forte no retorno. Melhoras, Carol. Bom, galera chegando, acendo pra geral. Sejam bem-vindos aqui ao canal do Clube Corrida Perfeita. Eu sou o André Ascar, criador do método de treinamento do Clube Corrida Perfeita. Quem já viu o vídeo meu, lá em 2016 que a gente começou esse negócio, tinha um aluno que até me zoava. Falava a frase repetindo direto. Várias pessoas, né? E o incrível é que a pessoa decora a frase, mas não decora o meu nome. Até hoje me chama de André. É André, pô. Bom, galera. Não temos mais perguntas aqui. Eu tô aqui para lhe servir tirar as dúvidas. Olha aqui o Kiko Iris mandou aqui. Posso fortalecer membros superiores em dias de descanso na corrida? Pode, Kiko. Pode sim, cara. Pode sim. Você vai estar estressando aí. Você vai estar gerando uma carga no músculo superior, né? Onde que a musculatura inferior aí nesse momento não vai estar sendo estressada mais. Assim espero, né? Nesse treino de membros superiores. O que você tem que tomar cuidado mesmo dentro do programa de treinamento aí é a questão do descanso como um todo. Descanso fisiológico do seu organismo, porque é mais uma atividade para ele. Por mais que não seja na perna, é mais uma atividade como um todo. Então isso gera um estresse fisiológico. Isso gera um cansaço. Isso também gera uma demanda maior de nutrientes numa alimentação. Então você tem que equilibrar tudo dentro do seu treinamento. Para que esse fortalecimento de membros superiores não venha a ser um problema na melhora do seu desempenho na corrida. Beleza? Valeu pela pergunta. Bom, gente. Olha aí, ó. Sou Mariana Sabino. Chegou agora, né? Sou Mariana. Por que você não mandou essa pergunta no balãozinho? Mas que bom que você não mandou no balãozinho. E agora eu vi a pergunta aqui. Mas por favor, galera, coloca a pergunta no balãozinho. Fica mais fácil. Tantas perguntas devem ter passado aí que eu nem vi. Quais exercícios posso fazer para combater a canelite? Bom, vamos lá. Você pode utilizar os exercícios de fortalecimento para o tibial anterior, né? Que seria você basicamente pegar o seu pezinho e fazer o movimento aqui. Eu vou pegar minha bonequinha. Pera aí. Pronto, voltei. Meu bonequinha, meu auxiliar aqui de palco. O exercício para fortalecer o tibial anterior. Vamos lá. Qual seria o musculatura tibial anterior? Aqui na frente da canela, beleza? Se a sua dor é aqui na frente da canela, é porque muitas vezes esse músculo pode estar sobrecarregado, seja pela sua maneira de correr, que corre de retropé, gera uma instabilidade, assim ele tem que trabalhar, mas tá bom? Ele absorve muito o impacto, então ele acaba se estressando. E ele pode não se adaptar a esse movimento. Você pode dar um tempinho, daqui a pouco ele vai ficar forte e vai se adequar a esse movimento. Mas se você não der o tempo e continuar aumentando o volume e a intensidade do seu treinamento, você pode gerar uma sobrecarga nesse musculhinho. Agora, se você estiver falando da canela e de queno osso, que seria mais na parte interna, bom, aí já não é mais um trabalho de fortalecimento, né? Que seria mais uma questão de condicionamento para que você não exercer uma carga, principalmente desse pezinho entrando à frente do seu centro de gravidade. Beleza? Se esse pezinho entra à frente do seu centro de gravidade, você vai gerar uma carga... O que vai passar aqui? A vibração, né? O impacto. Pá! E vem vibrando. Vai passando lá para o seu corpo. A vibração, o que ela faz? A vibração, ela deforma ou desloca. Não é mesmo? É. É isso aí. Ou faz as duas coisas. Beleza? Então, o negocinho aqui, ó. Bateu o pé aqui, ó. Vem vibrando. Lá para cima. Cara, vai deformando, vai deslocando o que tiver, né? Mas, pô, a energia está aqui, bicho. A partir do momento que o meu peso sai para cá, essa energia passou. Passou, né? Não tem mais. Então, a partir do momento que essa força de frenagem está aqui contra o seu centro de gravidade, sua massa, você acaba aumentando aqui. Quando o pé vai lá na frente na sua corrida, você gera uma carga contra o seu movimento. E você acaba gerando um impacto maior nessas estruturas aqui compostas. Beleza? Então, um exercício que você pode fazer, que são vários, na verdade, são os educativos para fazer com que você não entre mais com esse pé lá na frente. Você se eduque ao seu movimento. Você não pensa que eu sou velho demais para educar o meu corpo. Você vai lá e traz esse pezinho para baixo do seu centro de gravidade. Beleza? Não necessariamente ponta de pé, retro pé, mas se você corre de retro pé também, traga isso para baixo. Seja do jeito que for que você corre, essa entrada do pé mais próxima ao seu centro de gravidade, deixa eu ver se eu faço um desenho aqui do bichinho aqui, mais fácil. Centro de gravidade, onde está o centro de gravidade, seria o centro de massa dele aqui. O que é o centro de massa? Espera aí, não vou ficar na explicação de tudo aqui, não. Vamos facilitar. Então, o centro de gravidade é onde está o peso do corpo. Você vira para cá, opa, foi para cá, você cai. Se você bota para lá, opa, ele cai. Então, o peso do corpo está aqui unificado, o centro de massa está aqui, a frente, né? Então, o seu peso está aqui e o seu pé está apoiando aqui. A partir de um que você apoia, pum, na hora que apoiou, o peso do seu corpo já passou dessa linha que projeta a força em vetores em sentido contrário, né? O impacto, ação e reação, aquelas coisas de Newton, não é mesmo? Então, você trazendo esse pé para baixo aqui, já facilita a sua vida para que você diminui esse impacto de frenagem, beleza? E diminuindo esse impacto de frenagem, vai diminuir aquela energia toda que passa aqui na sua canela, nos seus ossos todos, porque tudo vai depender da maneira como você se movimenta para absorver esse impacto. Se você trabalha, suas articulações, ó, está vendo? É uma molinha. Quem faz esse trabalho são os músculos, beleza? Que flexionam e estendem os músculos da perna. Da mesma maneira, são os músculos que fazem a ação do seu tornozelo. Então, quando você trabalha, as suas articulações são seus músculos que estão trabalhando para dissipar essa energia. Um momento vai lá, tornozelo trabalha, pum, vai para o músculo. Aí o músculo que ele faz, ele alonga e encurta, né? Ele também deforma de uma maneira muito mais fácil do que o osso. Então, com isso, essa vibração passa de uma maneira muito mais sutil pelo seu corpo para que você não gere essa carga e você se machuque. Então, a canelite, você tem que averiguar como você está correndo. Isso é só uma questão mesmo do volume, da intensidade da sua corrida que foi muito abrupta e acabou que essa musculatura que trabalha durante o seu apoio, na fase de apoio, na hora que você apoia o pé no chão, pá, para dar aquela estabilizada, porque ela é um dos estabilizadores ali do tornozelo, beleza? Além de ser a responsável por esse movimento aqui, flexão dorsal. Quem faz isso é a canela. Então, a gente vai, exatamente por falar desse movimento, falar de outra coisa que você tinha falado que é o fortalecimento. Você pode fazer esse fortalecimento com um elásticozinho segurando, que nem o meu amigo que ela está até na posição. Não, você não vai segurar o elástico aqui. O elástico tem que estar aqui, porque você vai puxar de cá para cá, cá para cá, cá para cá. Eu, particularmente, acho muito mais eficiente do que botar uma caneleira no pé e ficar fazendo isso. Mas você pode fazer também com uma caneleira esse tipo de ação. O que importa é você fazer uma ação contra o movimento aqui para você gerar uma sobrecarga na musculatura para que ela faça força. Você vai fortalecer assim o seu tibial anterior, que muitas vezes é um dos músculos que ficam fadigados na corrida e geram essa tal da canelite e que normalmente acomete quem corre de retropé e dentro de um volume inadequado para essa pessoa no início. Beleza? Então você pode, assim, se curar da canelite. Às vezes, e muitas vezes com os meus alunos mais graves, assim, que eu já peguei que estava com canelite há três anos, duas aulas ajustando o movimento. Ele curou. É, é verdade, não é mentira. Beleza? Eu já vivo bastante tempo nisso para ter certeza e afirmar que você ajustando o seu movimento você esquece a canelite de vez. Quer saber onde você consegue dicas, orientações para ajustar o seu movimento? Clube Corrida Perfeita. Baixe o aplicativo lá que você vai encontrar as nossas orientações para o movimento, fortalecimento, mobilidade, flexibilidade e planilhas de treinamento adequada para evolução na sua corrida. Então, eu agradeço a todo mundo que esteve aqui junto comigo nessa segunda-feira. Que dia é hoje? Dia 14. Beleza? Está com mais dúvidas? Quer saber mais coisas sobre corrida e outras coisas mais desse mundão da atividade física? Encontra aqui às 19h30 na próxima segunda-feira. Valeu, galera. Fiquem bem. Um beijo. Bons treinos. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.